A gente fala agora sobre escorpiões. Uma moradora do bairro Vila Piloto, aqui em Três Lagoas, ela foi picada por um escorpião nesta semana. Somente neste ano, o Centro de Controle de Zoonoses registrou mais de 60 picadas por escorpião aqui em Três Lagoas. Em todo o ano passado, gente, foram 523 picadas. A vítima mais... Se sente a Elenir de Oliveira Batista, moradora do bairro Vila Piloto, em Três Lagoas. Ela conta que levou uma picada no dedo da mão ao pegar as roupas no banheiro para lavar. Então, fui pegar a roupa suja, né? Aí ele veio e picou meu dedo. Aí eu fui lá para o hospital regional. Mesmo mantendo toda a casa limpa, livre de locais que sirvam de abrigo para os escorpiões, sem entulhos, ainda assim, a dona Elenir já capturou vários escorpiões em sua residência. E ela faz questão de guardar todos esses animais peçonhentos dentro deste vidro. É só no banheiro que acha. E eu taco muito veneno nessa casa, não tem jeito. Não sei de onde que sai. E o vizinho ali também, a casa dele é horrível. Só tem lixo. Lixo, lixo, lixo. Não tem jeito aqui. Não sei, não vai parar não. E vira e mexe e acha. Minha netinha também já foi picada. De oito anos. Mesmo a casa estando limpinha? Mesmo tão limpinha. Não sei de onde que esses trens saem. A moradora conta que mesmo adotando todas as medidas, inclusive no banheiro com ralo que abre e fecha, ainda assim se depara com essa situação. É, esse aqui é de abrir e fechar. Ele fica só fechado. Não deixa aberto. Tudo, eu passo o que é bom, eu passo tudo o que é o Zé, mas ele sempre fica fechado. Não sei de onde que surge. Danado. Conforme a moradora, uma casa na rua 27 pode estar contribuindo para o aparecimento de escorpiões. A casa fica próxima à residência dela e o morador acumula um monte de lixo. Os vizinhos já acionaram os órgãos de vigilância para que providências fossem tomadas, mas até agora nada. Elenir conta que a dor da picada do escorpião é muito intensa. Nossa, terrível. Parece que o dedo ia sair fora, porque é uma dor que ninguém merece. Eu que sou grande, não suportei. Imagina minha netinha, tadinha. O dela foi no pé. Ela estava saindo do banheiro e ele picou o pezinho dela. Aí minha filha levou também lá para o regional. A senhora foi em busca de atendimento rápido e chegando lá, o que eles fizeram? Rapidinho. O médico já me atendeu, já deram injeção no dedo e fiquei alerta até 11 horas da noite. O veterinário do CCZ, Hugo Nogueira, explica o que deve ser feito quando o morador encontra escorpiões em casa. A primeira coisa é avisar o centro de controle de zoonoses para ir recolher esse animal e aí então identificá-lo. Caso tenha muitos casos, fazer uma busca ativa no ambiente para ver o número de animais que tem ali e poder orientar as pessoas quanto a isso. Ele realiza a busca ativa em alguns casos, em alguns casos é somente notificado e caso tenha um acidente também deve ser notificado o centro de zoonoses.